Vai 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 Puta! Você vai pra esquecer a boa música, vô legione! E vai lá! Sei partir la rentrée! Oni vai! Oni vai la rentrée! Tem a motiver! Le champion de la rentrée! Oh fecha a porta merda! Ele é! Oni vai a trabalhar! Oh Tiago! Vem por cá ser a cruta! um sanduíche de chip no no ala lúdice é um tom já deve estar cheia de fome meu filho é saliu tiago saliu alicia oh tiago só chamada que ligou-nos essa é realmente de boa nota move on live 1er dala classe bom tiago 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 papapapapa papapa é oi alalalala Isso eu sempre falo! Tiago, você pode ainda não desistir papas? Um dia de la bricola! E você estava em plurreira de você! Não, mas eu estou bem. É para os outros, da bricola! Tiago, há várias coisas que não vão passar. Vamos começar com as notas. O boletim é catastrófico. Françaí, de, Espanyol, de... Espanyol, não se fome, não é grave. Não, 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 não... Não, 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 não se fome! É o Espanyol, não se fome, é o Espanyol. Bom, temos, é o Anglismo, é o Andre . Tivemos para o alias! Que bom, não é o u Darío! Ah, bora! É igual, é ativo, não se 무서upe. Ah, você faz uma bláguas? É catastrófico! Você nota seus deveres no seu livro? Não vê nunca, meu mercado. Não me dáis que não, não! não, não tem 17 anos de música. O que você está fazendo música? puto! Calma! Não, eu direito de ensaio, não então, não... Não, eu quero ensaio só para o acerto, senhor Jovemure! O oftalmologista, o fotofonista que eu faria o que eu conto, o dentista, o sim, ali, albador, na espinha. E aí, eu me inquieto, a psicóloga lui a demandé de dessiner ses vacances, é só horrível. Bom, alô, Tiago, se não há algo que não vai, ele vai me dizer, a gente pode discutir ou não à casa? História, geografia, bavardagem, não cesse de se retornar na classe. Bavardagem, não é? Isso vai virar, a escola, e eu, no quinto dia, a banda de carnairos. O que você vai fazer, puto? Vá a pôveres, como seu pai? Foda o corpo para trabalhar todos os dias. E aí, eu não volto ao incident da Trousse do mês passado. Não, não, isso é bom, já discutimos. Não faz com a caca da Trousse da Grigori, é o Nicolás. Ah, desculpe, 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 desculpe. Não é Grigori que se chama, é Grigori. Sim, Grigori, em português é Grigori. Bom, conclusão. Conclusão, se jamais, ele faz mais uma coisa, M. Gilberto... Gilberto... Isso vai virar. Vou me chamar, e eu venho à escola, e lhe casse os doigts de todo mundo que eu não faço. Aie, isso faz mal, isso. Ah, sim, ele vai virar. Honnamente, Tiago, ele tem muitas capacidades, hein, Tiago? Quando você quiser... Pique-pou. Allez, tchau, Tiago. Allez, tchau, M. Professor Gilberto, tchau. Não, c'est principal. E meu nome, c'est Jaubert. C'est pas Jaubert. Ah, bê, parti. Ô, net, tu jômerdei a victoire. Siné na casa vais bem. Debes uma coça que te mijes todo, caralho.